Oi pessoal, boa tarde. Pessoal, hoje eu vou fazer um bolo cremoso de tapioca granulada. Depois eu vou falar pra vocês quem me mandou essa receitinha. Uma pessoa muito especial que mora no meu coração, sempre. Bom pessoal, agora eu vou abaixar a câmera. Aqui eu tenho 500 gramas de tapioca granulado, 200 ml de leite de coco, uma caixa de leite condensado. Agora pessoal, e aqui eu tenho 1 litro de leite fervido, quente, digamos que quente. Deixa eu abaixar. Vamos colocar, me acompanhe pessoal, 2 xícaras de açúcar. Mistura bem. 2 xícaras de açúcar. Misturar bem com 500 gramas de tapioca granulado. Agora, aos pouquinhos, pessoal, nós vamos colocando o leite, mexendo. Pessoal, é uma delícia, eu já fiz o teste. Mexendo bem. 1 litro de leite quente, pessoal. Mexe bem. E eu volto com o próximo passo. Pessoal, eu havia esquecido de falar pra vocês que conforme vai colocando o leite, tem que mexer bem até virar um creme. Depois é que deixa descansar. Tá, pessoal? Ó, tô mexendo bem. Automaticamente ele já tá virando um creme. Tá ficando meio que cremoso. E eu volto com o próximo passo. Pessoal, deixei descansar por 15 minutos. Olha como ficou. Agora, eu vou acrescentar 200 gramas de coco ralado. Mexendo sempre, pessoal. 200 gramas de coco ralado. Aqui tinha 100 e aqui tem mais 100. Mexendo sempre. E 200 ml de leite de coco. Vamos mexer bem. Em seguida, pessoal. Vocês estão me vendo? Pessoal, é uma delícia. Isso é muito bom. Pessoal, desculpa. A minha cozinha tá uma bagunça porque eu tava fazendo almoço. Não deu tempo. Depois, pessoal, eu vou pegar a forma e untar com leite condensado. Muito bem. Agora, pessoal, vamos untar a forma. Vamos untar a forma. Bem untada com leite condensado. E já volto com o próximo passo. Pessoal, untei bem a forma com leite condensado. Agora, vou colocar a massa que já está preparada na forma. E levar à geladeira por duas horas, duas horas e meia. E eu volto pra mostrar pra vocês como desenformar nosso bolo de tapioca cremoso. Bom, pessoal. Tô colocando na forma untada. Levar à geladeira por duas horas e meia. E eu volto pra mostrar pra vocês como desenformar. Oi, pessoal. Voltei. Pessoal, agora eu vou tirar o meu bolo da geladeira. Já deixei. Duas horas e meia. Ó, pessoal. Esse bolo de tapioca granulada não vai ao fogo. Não vai ao forno. Tá, pessoal? Pessoal, agora nós vamos na pior parte, gente, que é desenformar. Vamos lá, gente. Pessoal, vocês estão me vendo, né? Agora nós vamos desenformar. Pessoal, essa é a pior parte. Bom, pessoal, como vocês podem ver, olha, pessoal, não vai ao forno. É uma delícia. Pessoal, ó, deixa eu falar pra vocês. Eu tenho uma amiga que ela é brasileira e eu acho que ela já sabe de quem eu vou falar. Ela é brasileira, mas ela vive na Itália. Já, já, já eu falo o nome dela. E ela tá sempre mandando as receitinhas dela pra mim. Essa é uma das primeiras receitas. É a primeira receita que eu tô fazendo das muitas outras que ela já me mandou. Mas eu tenho muitas receitas. Já fiz o teste das receitinhas que ela... Ela me manda receita quase todos os dias. Ai, amiga, cadê você? Gente, ela é muito chique. Ela é brasileira, mas ela vive na Itália. Então, é assim, esse bolo foi uma receitinha que ela me mandou. Pessoal, agora eu vou falar o nome da minha amiga. Ela é minha amiga, minha seguidora, mas ela é minha amiga, assim, de coração, assim. Amiga, Vilma, cadê você? Ai, amiga, um forte abraço. Olha como ficou meu bolo. Vilma, olha, ficou muito bom. Eu vou experimentar ainda, mas eu já fiz o teste. Eu já sei como fica. É muito bom esse bolo, gente. É maravilhoso. Só é um pouquinho, acho que... Só engorda um pouquinho. Não pode comer com excesso porque engorda, né? São coisas doces. É, mas é assim, gente. Quem me mandou essa receitinha. Muitas outras receitinhas que eu vou... Tá colocando no canal também. É, foi a Vilma, minha amiga. Minha linda, Vilma, obrigada. Tô esperando você. Quando você vir no Brasil, vem na minha casa. Eu vou fazer muitas coisas gostosas pra você, prometo. É, então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha receitinha. Agora eu vou provar, viu, gente? Gente, eu preciso provar. Pessoal, olha como fica. Ó, pessoal. Estão vendo? Vilma, olha como ficou nosso bolinho. Gente, eu fiz, eu fiz assim, correndo a receita, assim, rapidinho. Porque a câmera tá dando piripaque toda hora e eu ainda não pude comprar outra, ainda não pude arrumar. Mas, ó, gente. É, por isso que eu fiz rapidinho, gente. Olha. Hum. Muito bom. Gente. Uma delícia. Se vocês quiserem colocar mais leitinho condensado, pode colocar, viu, gente? Viu, minha amiga? Linda. Se é chique. Vou fazer todas as suas receitinhas e mandar pro canal. Gente, tem cada coisa legal. Tem cada receitinha gostosa. Eu tô fazendo o teste porque eu gosto de fazer o teste antes pra não ter que, não ter problema durante a receita. Ah, pessoal. A próxima receita vai ser o estrogonofe de carne que uma outra seguidora pediu pra mim fazer. Eu não vou falar o nome dela agora porque vai ser surpresa, mas eu tô devendo isso pra ela, o estrogonofe de carne. E no meio dessa receita, o estrogonofe de carne, pessoal, eu vou tá sorteando os dois bolos família pra distribuir no dia das mães. Pra ser entregue no dia das mães, tá, pessoal? Então, é assim, a próxima receita vai ser estrogonofe de carne pra uma das minhas seguidoras que pediu. É, no dia que eu for fazer a receita, eu vou tá falando o nome dela. Linda, ela é lindinha também, viu, gente? Carinho enorme por todos vocês. Viu, minha, minha linda? Abraço enorme da sua amiga, que saudade. Vovó, ela é a Vovó Coruja, gente. Ela tá com o meu tio lindo. Pensa numa Vovó Coruja. Amiga, grande abraço. Gente, ó, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bolinho. Faça na sua casa. Se vocês gostaram, passe lá, deixe like. Se inscrevam, gente. Quem não foi inscrito ainda, se inscrevam. E até a próxima receita. Preciso de vocês, viu, Mar? Linda, amiga, saudades.